Música Muito boa noite amigos e amigas de toda a Paraíba Depois de você acompanhar as emoções da série C Santa Cruz e Imperatriz do Maranhão Agora é hora do nosso Paraíba Urgente, o nosso encontro de todos os sábados Durante esse período de pandemia, aqui na tela da nossa TV Band Manaíra Todos os sábados você sabe, uma entrevista que interessa a você Hoje o programa é para especificamente a cidade de Baie Minha convidada foi eleita prefeita de Baie Num processo extremamente conturbado, num processo extremamente tumultuado Mas eis que ela se tornou prefeita de Baie E ela concede hoje sua primeira entrevista no cargo Eu recebo aqui no estúdio a prefeita Luciene Gomes Conhecida como Luciene de Fofinho na cidade de Baie Prefeita, muito boa noite, seja bem-vinda ao nosso Paraíba Urgente Parabéns pela eleição, prefeita Eu que agradeço, Cacá, a oportunidade que você hoje está me concedendo aqui no programa Fico muito feliz com essa participação Prefeita, para que a Paraíba lhe conheça, quem é Luciene Gomes? A Luciene sempre foi uma mulher muito determinada Hoje, na condição de prefeita eleita, nas eleições indiretas Venho determinada a moralizar a nossa cidade Fui vereadora num processo das eleições do ano de 2016 Onde ali me comportei sempre na oposição, Cacá Em todos os processos que chegavam naquela casa Esse mandato que foi um mandato muito conturbado Me coloquei sempre a favor da população baiense Sempre na oposição e lutando por melhorias da nossa cidade Desde muito criança, sempre trabalhei E principalmente, lutei pelo meu objetivo E sei aonde quero chegar A senhora é natural de Baie mesmo? É natural de uma pessoa? Sim, meus pais são de Baie Minha mãe, após casar, foi um período no Rio de Janeiro Lá eu nasci e retornei novamente para a nossa cidade A senhora é carioca? Carioca, de nascimento De nascimento, mas a minha infância inteira Desde os seis anos de idade na cidade de Baie Antes de ser vereadora, o que fazia Luciene? Luciene sempre foi, desde o início, no começo de tudo Trabalhou no mercado público Logo após, foi diarista durante um tempo Depois trabalhou em algumas empresas têxtil Mas também sempre em veredão para a política Meu esposo, que foi político, foi vereador da cidade O mais votado na época, no ano de 2008, 2.514 votos E ali ele também teve a sua participação na política E eu sempre o acompanhava Mas depois despertou também em mim Ele me incentivou Me colocou como uma pré-candidata E nós obtivemos ali no ano de 2016 1.514 votos A senhora é de origem humilde Ele fez essa pergunta para a senhora se apresentar E a gente constatar que é de origem humilde Foi eleita vereadora Sim E hoje é prefeita de uma das cidades mais importantes E que chegou a este cargo Num processo, como eu falei, extremamente tumultuado Extremamente conturbado O que é que passa pela cabeça da prefeita de Bahia? O que é que passa pela sua cabeça, prefeita? Ao saber que aquela que trabalhou no mercado público Que foi diarista Que trabalhou e que batalhou muito Hoje é a prefeita de Bahia O que é que passa pela sua cabeça? O sentimento é Não só de gratidão A todos aqueles que depositaram a minha cadeira Na vereância No poder legislativo Como também Há um sentimento muito de trabalho Eu preciso devolver à população baiense, Cacá O resgatar a elas O querer, o amor da cidade Pois eles estão muito tristes Com todo esse cenário Caos administrativo, político Que a cidade vivenciou Nesses últimos 3 anos e 8 meses Eu tenho por obrigação Não só moralizar a cidade Mas também devolver o sentimento Não só de pátria De amar Bahia Como também Fazê-los acolhidos A prefeitura que antes Era vista de portas fechadas Hoje ela tem que estar com as portas abertas Recebendo o povo baiense E nós, principalmente Cuidando da nossa cidade Esse é o maior desafio Não só como mulher Porque já é o desafio Ser mulher na política Todos nós sabemos Que esse é um ambiente Rodeado Por homens Eminentemente masculino Então assim Há aquela cobrança Mas eu tenho em mim Que a mulher Ela pode estar onde ela quiser A mulher Se ela ser determinada Ela sabe que vai conseguir E ela é capaz disso Então De tudo que aconteceu De toda a minha infância Desde muito pequena Querendo trabalhar Querendo mostrar Para que vim Hoje Coroada como prefeita Da nossa cidade E o sentimento É só de gratidão E com certeza também De reverter isso Em muito trabalho Pois a cidade precisa De ser cuidada E tenha certeza Que esse é o nosso compromisso Cacá E a senhora tem muito pouco tempo Para isso A senhora tem quatro meses E meio de mandato Quatro meses e meio de mandato Já passamos aí dez dias Isso Do seu mandato Da sua posse E nesses dez dias O que é que a senhora Já pode dizer Para o povo de Bahia Como é que a senhora Encontrou a prefeitura Qual é a situação Da prefeitura Hoje É Apenas dez dias Nós assim que assumimos Tivemos o cuidado De ir ali Pedir uma auditoria Nas contas da prefeitura Um cuidado também Com todo o secretariado Para trazer relatórios Para a gente estar a par De tudo que está acontecendo Na prefeitura Estarei hoje Reunida com eles Recebendo esse documento Também pedimos Agilidade Na questão De ir a Brasília Fomos a Brasília Ali Fomos acompanhados Pelo deputado federal Doutor Damião Feliciano Aonde bati Em ministérios Fui recebida Fui recebida pelo Ministério Do Desenvolvimento Regional Que cuida da parte de infraestrutura Na nossa cidade A via Getúlio Vargas Que é essa que eu estou citando A você É uma das vias mais importantes Da cidade de Bahia Maior preocupação Para a nossa UPA Bahia só tem uma UPA E a maternidade Nessa visita que tivemos No Ministério da Saúde Tivemos também O compromisso Da oferta De mais leitos E também Mais cinco respiradores Prefeita Uma grande preocupação De quem assume Um mandato É Tem que ser E é Com o funcionalismo E o funcionalismo E o funcionalismo Tem uma preocupação Também Sim Qual é Como é que vai ser O tratamento Do funcionário Do funcionário público De Bahia Pela sua gestão Nesses próximos quatro meses Prefeita Hoje Cacá 28 Estaremos efetuando O pagamento De todos os funcionários Aposentados Pensionistas E efetivos Nós que temos O compromisso Com toda essa classe Que dedica a sua vida Não só os efetivos Mas como os aposentados Dedicaram a sua vida Ao serviço público Então É mais do que A obrigação O prefeito Manter a folha De pagamento Em dia Temos uma folha Atrasada Que é o mês de abril Na cidade de Bahia Onde nós também Temos essa preocupação De estar realizando Estudo técnico Para fazer Saber como vamos Fazer esse pagamento Pois esses Trabalhadores E trabalhadoras Estão prejudicados Sem ter O seu salário Na conta Então esse também É um compromisso Uma preocupação nossa E aqui eu já Aproveito a oportunidade Para informar Toda a população Que será pago Hoje Todos os aposentados Efetivos E pensionistas No caso Só para esclarecer Para o nosso telespectador Que aí a gente Deixa muito claro Nosso programa Está gravado A gente está gravando Isso na sexta-feira 28 Hoje é sábado 29 Mas o programa Está sendo gravado Na sexta Então desde ontem No caso Desde a sexta-feira 28 Os funcionários de Bahia Ativos e inativos Estão já Com o seu dinheiro na conta Essa foi a primeira Preocupação que tive Não posso ali jamais Tenho uma mãe Que é aposentada E sei o respeito Que nós Mais jovens Temos que ter Com aquele idoso Que precisa ali Adquirir sua medicação Muitos pagam O seu aluguel E tiram Dessa bonificação Do seu salário Do seu suor Então é necessário Que toda a administração Tenha esse compromisso Para com eles Eu tenho Eu tenho para mim Que a essa altura do campeonato Já estou recebendo Um monte de mensagens No meu WhatsApp Só que eu fiz questão De dizer Que o programa É gravado Eu não vou poder Fazer a sua pergunta A pergunta do telespectador Aqui para a prefeita Luciene Mas eu vou tentar aqui Esclarecer E tentar Tirar da prefeita O maior número De informações possível Para que a população De Bahia Fique sabendo Do que pensa E o que planeja A prefeita Luciene Prefeita A senhora é a quinta pessoa A assumir A sexta pessoa A assumir A prefeitura De 2017 Para cá Tivemos Berg Lima Tivemos Luiz Antônio Tivemos Noquinha Tivemos Berg de novo Tivemos Quita E agora É a senhora É a quinta pessoa É a sexta Gestão Da prefeitura De Bahia E é uma gestão Curta E nós estamos Uma pandemia A senhora já falou Que esteve no Ministério da Saúde A senhora já falou Que vai testar A população E que está testando A população Nesse fim de semana Fora isso Prefeita Que outras ações A senhora planeja Para frente Porque é uma pandemia Que deve prosseguir Até pelo menos O ano que vem Enquanto não tivermos A vacina Que outras ações O que a senhora ainda Pensa para cuidar Da população Nesse período De quatro meses Que lhe restam De mandato Visto que a pandemia Vai se estender Por um bom tempo Prefeito Exato O nosso compromisso Com a saúde É tamanho Nós sabemos A responsabilidade Há agora Com o nosso secretário Doutor Bruno Várias ações A serem realizadas Nós que precisamos Sim ofertar Serviços básicos Do nosso município Que não é Ali realizado Nós temos A preocupação E principalmente O compromisso Para com essas pessoas Pessoas que precisam Do acompanhamento médico Infelizmente não estava Ali sendo ofertado Teremos que também Dar suporte A nossa atenção básica Que é a ponta De tudo E principalmente Valorizar Todos os profissionais Servidores da saúde Cacá Eu queria falar De educação Prefeita Como é que está A questão da rede De educação A rede de ensino Do município O que a senhora Pretende implementar De novo Para os estudantes Que também estão Fora Estão sem aula Por causa Dessa pandemia Nesse período De pandemia Onde as aulas Estão sendo remota Nós sabemos Que as escolas Da cidade de Bahia Estão bastante sucateadas Já iniciamos Um processo De recuperação Dessas escolas Pintura Para receber Se Deus quiser Nos próximos Aliás No próximo ano Os nossos alunos A escola de Bahia Principalmente Que não tem Aquele atrativo Para aquele aluno Que precisa Estar dentro Da sala de aula A evasão Escolar No município É muito grande E temos Essa preocupação De estar assim Não só Oferecendo Uma educação De qualidade Mas também Cuidando De uma merenda Melhor Ofertar Aquela criança O seu fardamento Pois isso Não estava acontecendo Na cidade de Bahia Isso também É um compromisso Nosso De estar assim Revitalizando E ofertando Espaços Atrativos Para nossas crianças Eu que Venho de um mandato Na Câmara Municipal Eu defendo muito A educação Nós sabemos Que é o pilar A educação É o pilar E precisa Principalmente Ser valorizado Nossos mestres Nossos professores Tenha certeza Que essa também É uma das prioridades No nosso governo Eu venho conversando Com muitos prestadores De serviço Que na cidade de Bahia Infelizmente Não valoriza Os servidores Eles recebem Menos do que um salário mínimo Não tem direito a décimo Não tem direito a férias E isso também É uma preocupação minha Pretende rever isso? Nós que pretendemos rever Assim como várias Diversas cidades Itapororo Que é uma cidade Muito menor do que Bahia Valoriza o seu servidor Da educação Valoriza Paga Próximo ao piso Que é o mínimo Que tem que ser realizado Tem que ser feito Tem que ser cuidar Da educação E principalmente Dos nossos jovens Pois as drogas Estão às portas E nós como gestores E principalmente Como hoje A frente do poder executivo Me sinto na responsabilidade Sim De cuidar do futuro De todos eles Prefeita Bahia Ela é conhecida Como uma cidade Dormitório E eu não vou dizer isso De forma depreciativa Muito pelo contrário Mas é uma cidade Que as pessoas Ou trabalham em João Pessoa Ou trabalham em Santa Rita Poucas pessoas Trabalham efetivamente Em Bahia E nós temos aí Um problema sério Nacional De desemprego No país todo Como é que a senhora Pretende gerar empregos No município A cidade de Bahia O número é crescente Cacá Realmente De pessoas desempregadas Precisamos principalmente Oferecer capacitação A essas pessoas Junto, claro Em parceria Com o governo do estado Onde podemos ali Fazer parceria Com o empreender O empreender mulher Pois existem muitas mães De famílias Que são chefes de famílias E elas precisam De uma oportunidade Claro Com a parceria Com o César Senai Para dar Não só a capacitação Mas também Instruí-las Para não vir cair A falência E aquela oportunidade Que está sendo oferecida De repente Com menos de um ano Ela voltar novamente Ao desemprego Então a nossa maior bandeira É a questão da capacitação Do empreender Do empreender Fortalecer Na nossa cidade A senhora A senhora teve A senhora teve 13 votos Dos 17 vereadores Esses votos Eles representam realmente Apoio para a senhora Na prefeitura A senhora pode contar Com esses 13 vereadores Caso a senhora Precisa apresentar Um projeto de lei Na câmara A senhora pode contar São vereadores com quem A senhora pode contar Essa eleição indireta Cacá É uma eleição atípica É uma eleição Que o povo Ele não vota Quem vota São os representantes Ali na casa Hoje Na câmara municipal de Bahia Aqueles colegas ali Foram 13 no total O qual também Depositaram em minha confiança De hoje estar à frente Do poder executivo Conto sim Com eles São ali pessoas Que estão representando Uma parcela Da sociedade baiense Cada um Com a sua responsabilidade E viram em mim A oportunidade De sim Está sendo representada Então a casa Hoje me escolheu Como gestora Hoje eu estou Na qualidade de prefeita De Bahia E tenho certeza Que a mesma preocupação Deles é a nossa Então podemos dizer Que a senhora tem Uma base De 13 vereadores Da câmara de Bahia Há quem diga Prefeita Vou tocar num ponto Bem delicado Há quem diga Que a senhora Está na prefeitura Que a senhora Está na prefeitura E estaria na prefeitura A serviço Do ex-prefeito Berg Lima E há quem diga Que a senhora Nomeou até O doutor Aécio Como procurador Do município Que foi o procurador Que atende Aos interesses jurídicos De Berg Para esclarecer Para o nosso Telespectador Qual é a sua Ligação hoje Política Com o ex-prefeito Berg Lima Nenhuma O ex-prefeito Berg Lima Que renunciou Não tem voto Naquela casa Pois quem votou Foi os vereadores O prefeito Berg Lima Que teve a sua Oportunidade E hoje Eu na qualidade De prefeita Tenho total Respeito Para o doutor Aécio Que é bainense Que é filho Da casa É um grande jurista E se dispõe Sempre a ajudar O nosso município A indicação Do doutor Aécio Foi apenas técnica E principalmente Em reconhecimento A todo o trabalho Aonde ele vai Ele leva o nome De Bahia E principalmente Tem um compromisso De ajudar a nossa cidade Para a gente finalizar Prefeito Uma mensagem final Para o nosso Nosso programa Está terminando É curtinho Mas eu queria Que a senhora Deixar sua mensagem final Para o povo de Bahia Nesse próximo Minuto que a gente tem aí O povo de Bahia Eu só tenho uma gratidão E principalmente Eu reconheço Que há muito trabalho A fazer Vocês podem ter a certeza Que a prefeita Luciene É a prefeita de todos E de todas Tenha certeza Que darei o meu máximo Para assim Estar devolvendo a vocês Uma cidade mais digna Há muito trabalho E tenha certeza Que disposição Nós temos Conversei portanto Com a prefeita De Bahia Luciene Gomes Nessa entrevista A primeira entrevista Da prefeita A um veículo De comunicação Da Paraíba Prefeita Muito obrigado Pela atenção Muito obrigado Por ter atendido O nosso convite Sucesso E até uma próxima oportunidade Prefeita Eu que agradeço Cacá E eu agradeço A você de casa Pela audiência Pela companhia Nesse sábado Vem aí o Jornal da Band Sábado que vem Depois do futebol A gente se encontra Aqui na tela da Band TV Manaíra Não esqueça Deus é bom em todo tempo Em todo tempo Deus é bom A Band na Paraíba É a TV Manaíra Aquilo que eu sempre falo Se puder Fique em casa Se precisar sair Use máscara Cuide Use álcool gel Porque a flexibilização Está aí Mas o vírus Ainda não flexibilizou Para seu ninguém Sábado que vem A gente se encontra Com mais um Paraíba urgente Tchau Tchau Tchau